Boas pessoal, hoje viemos a um sítio completamente diferente, completamente diferente não, um sítio novo. Neste caso, devem estar a ouvir, a água a cair, estamos em Formosilha, mais propriamente ao pé das quedas de água de Formosilha, ao pé da ponte, a caminho de Monte Mor, é um sítio muito bom, como podem ver, é um sítio espetacular, tanto para tirar barbas, como para tirar tainhas, como para tirar bogas, basicamente está aqui tudo. Hoje, vim aqui dedicar-me aos barbos, esperemos, vamos ver se eles aparecem, mais uma vez, cana 12 metros e meio, a montagem, já fiz a sondagem antes, estou com 2 metros e 40, mais ou menos, de água, como é para os barbos, terminal, acende completamente no fundo, 20 centímetros o terminal, anzol 16, montagem igual, madra 14, boia, neste caso aqui, é 0,75 e o terminal é 0,10 com anzol 18. Pessoal, mais uma vez, vamos ver se vai sair algum barbo, espero que gostem, obrigado pelo apoio que me têm dado nos outros vídeos, é muito importante para mim, significa que vocês estão a gostar dos meus vídeos, por isso pessoal, vamos começar a pescar aqui, vamos ver o que é que vai sair hoje e, mais uma vez, espero que gostem, se gostarem, deem like no final do vídeo. Obrigado. So, primeiro barbo. 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 Obrigado. 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 Só o bombarde. A ver se não perdemos. Obrigado. Obrigado. Um dos típicos barbos de sumozelha pessoal. Um dos típicos barbos de sumozelha pessoal. Um dos típicos barbos de sumozelha pessoal. Tchau.